Fala galera, aqui quem fala é o Aratan e sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal Aratan Gamer. Se você acabou caindo de paraquedas aqui e é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, aconselho você a estar vendo os outros vídeos, tem muito vídeo bacana aí de Eurotrucks, City Car Drive, demonstrações de mods e vários unbox que eu venho fazendo aqui no meu canal, dando aquele upgrade no meu canal. E é isso aí, hoje trazendo aqui em especial para você uma demonstração de um mod, como vocês já puderam ver aí na descrição do vídeo, o modelo do carro é esse daqui, belíssimo Hyundai Veloster. Já escolhi aqui o carrinho, provavelmente futuramente, que linguagem, futuramente eu vou estar ensinando a vocês como está colocando esse tipo de mod aqui no City Car Drive, só lembrando a vocês aqui que essa é a versão 1.5.2, versão paga, comprada diretamente na Steam. E é isso aí, aqui vamos escolher a coloração do carrinho, né? Eu, deixa eu ver, esse amarelo, esse verde, eu vou nesse verde, verde abacate aqui, hein? Vamos escolher a área aqui, né? Vamos, Old Street, Modern City, vamos aqui nessa Modern City, né? Start. Vou estar adiantando essa parte aqui, porque essa aqui é uma parte um pouco demorada mesmo, viu? E eu volto já com o início do game. Voltando aqui já com o carro no jogo, né? Antes de começar aqui a demonstração do mod, queria pedir para vocês estar seguindo aqui nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição de todos os vídeos, beleza? E é isso aí, vamos começar aqui, antes de mais nada, né? Colocando o cinto e ligando o carro, né? Olha só o ronco do motor. É bem potente. Vamos estar aqui acendendo as luzes. Quem sabe que hoje agora é... É lei, né? Andar com o farol ligado. Vamos aqui a parte de demonstração dos itens. Aqui o piscar-alerta funcionando perfeitamente, né? Vamos aqui mostrar o interior do carro. Bem bacana. Bem bacana mesmo. Seta chata, cara. Sempre gosto de colocar ele um pouco mais baixo aqui, né? E vamos aqui dianteiro. E é isso aí, galera. Olha só, cara. Um espetáculo de carro, viu? O cara que modelou esse carro aqui devia ter dois lugares no céu, porque esse carro tá simplesmente perfeito. Cheio de detalhes, os canos. Olha só o giro aqui no volante. Funcionando perfeitamente. Só a roda tá ali com a falha, mas... Olha só, galera. E é isso aí, né? Então vamos começar... Vamos começar a demonstração aqui de... Do mod. Colocar a primeira. Tirar o cinto. Colocar aqui a seta falando que vai sair. Essa é a faixa aqui de dar a preferência. Vamos parar aqui no sinal, hein? Segunda margem. Calma, perfeito, 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 perfeito. Sem... Eu não tenho o que falar desse carro. Opa, acaba batendo ali. Atropelando algumas pessoas, tudo bem. Segunda marcha. Terceira marcha. Mais um sinal. E é isso aí, galera. Eu não tenho... O que falar mal ou nada desse carro aqui. Até porque esse daqui é um dos mods mais... Bem feitos que eu... Achei até agora. Agradecer ao rapazinho aí que teve essa brilhante ideia De estar... Modelando esse carro aqui, hein? Simplesmente perfeito. E que se você também tem... E que se você também tem um City Car Drive aí na sua casa Eu vou estar deixando aqui na descrição também, justamente com minhas redes sociais O link direto para o download desse mod. Só lembrando que esse é o mod de um carro para a versão 1.5.2 do jogo City Car Drive, beleza? Simplesmente perfeito, cara. Vamos parar aqui novamente. Eu vou estar passando esse novo resmelho aqui. Porque eu vou estar parando ali na frente para estar explicando mais... Do carro. Mostrando mais o carro, aliás. E é isso aí, galera. Olha só que carro perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Um mod... Levado ao pé da letra. Por esse cara aqui que fez isso. Que é simplesmente um gênio. Da modelagem. Perfeito, cara. Vamos... Acelerar um pouco agora aqui. Vamos acelerar agora no City Car Drive. Vou esterir essa arrancada, viu? Que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só. Cantando pneu, hein? E é isso aí. Queria deixar um forte abraço. E um muito obrigado a você que assistiu até agora. Queria estar pedindo também sua avaliação aqui no vídeo, né? Deixando aqui o seu like. E se possível também o seu comentário a respeito de algum elogio. Ou melhoria aqui no canal, né? Já estamos aqui com os nossos 793 inscritos. Aqui tem 792, né? Deve ter aumentado um, ainda bem. Já estamos com os nossos 793 inscritos. E queria pedir também o seu apoio aí para estar se inscrevendo no canal. E ativando o sininho. Queria deixar aqui, como sempre, como sugestão, o canal aqui dos meus amigos, né? O Paulo, o THL, o Camicaso, o Diz e o restante. Passem no canal deles, né? Que é sempre bacana o conteúdo que eles têm. E é isso aí. Um grande abraço do Aratã. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí